A ideia do projeto surgiu em 2010 por uma proposta do Germolovicius. O tema me interessou bastante por ser de biodiesel e micro-ondas, que era algo que eu não conhecia. O projeto durou dois anos. No primeiro ano, os resultados obtidos foram muito bons, com o tempo de processamento sendo reduzido em 50%, quando comparado com o processo convencional, e um rendimento superior em 39%. Esses resultados estimularam a gente a continuar no projeto, e no segundo ano foi desenvolvida a cinética para futuras construções de reatores, para aplicação em planta-piloto. Para que a indústria de biodiesel possa realmente colaborar com o futuro do Brasil, é necessário que essa indústria seja forte, seja autossustentável, consiga maior rentabilidade possível. Para que isto ocorra, o processo que pratica deve ser muito bem acertado. É com este objetivo que foi desenvolvido este projeto de aplicar micro-ondas à fabricação de biodiesel. As micro-ondas têm, por uma característica, acelerar os processos químicos. E no caso do biodiesel, isto é verdade. Então, este processo de biodiesel incentivado por micro-ondas é uma ferramenta muito importante para que a indústria de biodiesel se torne mais forte, mais lucrativa. O impacto desta tecnologia é de se esperar que seja profundo, porque vai simplesmente possibilitar a duplicação da capacidade instalada sem que haja impacto na construção de novos equipamentos, apenas adaptando para uma produção mais ecológica e mais produtiva. O prêmio CRQ estimula que professores e alunos se envolvam em procurar novas soluções, procurar novos desenvolvimentos para a melhoria da tecnologia brasileira. O prêmio CRQ estimula que professores e alunos se envolvam em procurar novas soluções.